Muito bem, estamos por conta da arbitragem para o início desta final 15 toques, 3 tempos de 3 minutos, 2 intervalos de 1 Vamos ao primeiro tempo de 3 minutos A direita você tem Seckini, a esquerda Camosato Ambas atletas do Grêmio Náutico União de Porto Alegre Tudo pronto para o início da final Autoriza a arbitragem Estativa de ataque de Seckini Parada resposta, ponto para Camosato Abre o placar Neste momento 1 Camosato 0 Seckini Autorizado pela arbitragem Reinício de combate, movimentação próximo ao centro de pista Vai cedendo espaço Nicole Camosato Recuando, próxima linha de 2 metros Setor defensivo Avançando Gabriela Seckini Estudando a distância Buscando o momento para partir para o ataque Faz a pinta Estuda Bate na lâmina Encontra a distância Cateleiro de ataque Linha de fundo para Nicole Camosato Nada disso está valendo Paralisa a arbitragem Perigo de jogo Para a arbitragem Reinício o combate Ataque não válido Para Seckini Reiniciado o combate Pressionada no fundo de pista Camosato Ataque não válido Para Camosato Alto Auto-ataque Ponto Uma ali só Para Seckini Iguaizinho Faz a pinta Aceito o ataque Abre espaço Camosato Busca a primeira Na hora disso acontece Não valeu Assim tem a arbitragem Reinício de combate Cita Ateque Finalização Superfície Não válida Faz o ataque E caindo vazio Ataque não válido Para Nicole Camosato Ter ataque Remessa Ponto Para Camosato Você tem aí no placar Dois Camosato Um Seckini Movimentação em pista Ataque Parada Resposta Uma luz só Para Seckini Iguaizinho Dois Parece que agora Ganha a confiança Avança com Avança um pouco mais Seckini Resiste A linha de fundo Nicole Camosato Um minuto Restante Para o termino Desta etapa Iguaiz em dois Final do campeonato Brasileiro Cadete Florete Feminino 2011 Ponto Para Cicini Muda a estratégia Agora Camosato Busco Busco Ataque Parada Resposta Nada Acontece Remessa A superfície Não vale Para Nicole Camosato Autoriza Arbitragem Busca Distância Camosato Seckini Ataque 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 Cai no vazio Ataque não Contra-ataque sim Ponto Para Camosato 4-3 Altaque Superfície não Superfície não Válida para Cicini Nós agradecemos a todos Alegria 4-3 4-3 Autoriza a arbitragem E reiniciar o combate Você tem Movimentação em pista Forçando um pouquinho mais Do jogo Seckini Castando a pista Camosato Ataque Ataque Parada Resposta Aposto Para Nicole Camosato Uma luz Só 5-3 Abre 2 pontos De vantagem No placar Tentativa De ataque Parada Resposta Contra-resposta De Seckini 4-5 Ataque De pontos Iguais Distrito Tentativa De ataque Finalização Superfície Não Válida Para Gabriela Seckini Trabalhando a distância Vai buscando Ganhar Terreno Pressionar um pouquinho Mais de Fórica Camosato Ataque 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 Porto Para Seckini Confirmado Pela arbitragem 6-5 Vira o placar Conquista Uma pequena vantagem Gabriela Gabriela Seckini 1 minuto e 47 segundos Para o término Desta segunda etapa Ataque Fidelização Superfície Não Válida Para Para Nicólica Para Nicólica Mozaço Funciona Funcionou Mais uma vez Superfície Não Válida Para Nicólica Ataque 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 Parada Resposta Ataque Agora o árbitro Deu só a última frase Ataque Iguais de 100 Ataque Parada Resposta Ponto Para Nicólica Mozato Vira o placar 7-6 Sentativa De ataque De Seckini Cai no Parada Parada Ponto Para Nicólica Mozato 8-6 Ampliada Mais uma vez A vantagem No placar Buscando com variação Gabriela Seckini Gastando a pista Sentativa De ataque Finalização Luz branca Superfície Não Válida Autoriza Arbitragem Ataque Ponto Movimentação No centro De pista Três pontos Na vantagem De Camosato Ataque Parada Resposta Ponto Para Gabriela Seckini 7-9 Agora autoriza a arbitragem Recomeça o combate 9-9 Bicólica Mozato 7-7 Gabriela Seckini Onde está Segure Ataque Nada acontece Abre a distância Ataque não Contra-ataque Superfície Não Válida De Seckini Autoriza Autoriza a arbitragem Recomeça De onde Estava Parte Gasta Pista Entorta Tudo Nada Acontece Nada Disso Está valendo Ataque Ataque não Conquista o ponto Com uma luz Só Nicole Camosato 10-7 Ataque Volto Para Seckini Vamos Chegando ao final Dessa segunda etapa 5 segundos 10-8 Não vai haver tempo Para mais nada Serás O cronômetro Paralisado Combate Intervalo Um minuto De tempo Antes desta Etapa final Que definirá Campeã brasileira 2011 Florete Feminino Você tem A direita Gabriela Seckini 8 Nicole Camosato A sua esquerda 10 10 Alô Jorge Rosmaninho Você que acompanha Aqui ao vivo A transmissão Desse florete Feminino Direto do clube militar Da Rodrigo De Freitas Inácio Mário Márcio São as emoções Do florete Feminino Na sua fase final Do campeonato brasileiro 2011 Vai autorizar a arbitragem Reinício de combate Tudo checado Tudo pronto As atletas se encaram Para esta fase final Muita determinação Em busca deste ouro E o título De campeã brasileira 2011 Cadete 15 Autorizada pela arbitragem Mais estudado Ritmo mais lento Próximo ao sexto de pista Parte para o ataque E Secchini Ponto para Camosato 11 8 Amplia Foi 3 pontos De vantagem No placar Nicole Camosato 11 8 Sobre Gabriela Secchini Movimentação Próximo ao sexto de pista Tenta que o ataque Nada acontece Remessa Luz branca Uma luz só Para Nicole Camosato Vai construindo o placar 4 pontos A diferença Eta Etapa complementar Etapa complementar Eta Ciberataque Quero parar de resposta Nada disso está valendo Ponto Para Nicole Camosato Secchini Vai dar uma esfriada No combate Vai trocar o florete Vai refletir Pensar Numa nova tática Mudar um pouquinho O jogo Para tentar reverter Essa vantagem Tudo em ordem Com equipamento De check-in Deu tempo De dar uma paradinha Tentar quebrar o ritmo De Nicole Camosato Vantagem Significativa No placar 13 8 Para Nicole Camosato Trabalhando a distância Todo mundo resolveu agora Ficar na minha frente Terceiro ataque Ponto Para Nicole Camosato Vai chegando Muito próximo De conquistar O ouro Do campeonato brasileiro Floreste feminino Cadete 2011 Nicole Camosato Vai tentar Fazer de tudo Para reverter Esse placar Gabriela Secchini Momento decisivo 1,46 Restantes Para o termino Desta etapa Fundo de pista Para Camosato Vai buscando a distância Vem ensaiando Partido para o ataque Camosato Parada Secchini Não faz nada Tentatura de ataque Superfície não válida Para Camosato Passou perto Autoriza a arbitragem Novamente Ataque Parada Resposta Ponto Para Secchini Entende a arbitragem A parada Resposta Tentatura de ataque Luz branca Para Secchini E ponto Para Nicole Camosato Conquista O ouro Copiã Brasileira 2011 Floreste Feminino Nicole Camosato Do Grêmio Náutico União Do Porto Alegre 15 e 9 Sobre Gabriela Secchini Do Grêmio Náutico 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 Obrigado.